E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, é jogando no BetSport, né? Lembrando a todos aí que as minhas contas estão todas no BetSport aí, né? Aqui no PS4, tá certo? Uma das minhas contas é essa daqui. Vamos jogar hoje no BetSport, ok, maninho? Tem o tal de Narizudo louco já matando. Sessão lotada aqui no BetSport. Vamos ver o que acontece hoje, maninho. Vamos aqui ligar para os nossos veículos aqui, recuperar os veículos aqui. E vamos que vamos, mano. Treta pegando, vai se fuder, Rockstar e tudo mais. Todo mundo tretando aqui. Treta espalhada pela sessão aí. Vamos ver o que a gente consegue hoje aqui, maninho. Vamos que vamos. Gurizada, vamos deixando aquele like, compartilhando nossos vídeos, tá? Nossos conteúdos aí, tá certo? Um deles é tretando aí na... Tem até um jato na parada aí, vamos lá ver. Tretando aí no mal perdedor, no BetSport aqui. Vocês sabem que no BetSport não tem ingênuo aqui no BetSport, né, mano? Não tem ingênuo aqui no BetSport. É tudo doido aqui, pessoal. Tudo que é... Ou destruiu muito o carro, ou foi muito expulso de sessão, Ou é gliteiro mesmo. Muita camarada que tem muita denúncia, tá? Então, normalmente aqui você não encontra jogadores... É... 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 Ingenuos mesmo, mano. Jogador que não é de treta. É difícil vir pra cá, tá bom, maninho? Tá certo? Vamos que vamos, gurizada. Já tem um jato no ar. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vou tentar pegar ele por cima, tá? De táticas aqui pra pegar por cima. E... SMK Santos. Vamos ver se eu pego ele já por aqui. Vamos descendo com o jato, segurando o freio pra não disparar. E vamos ver o que acontece. E... O cara já morreu, mano. Narizudo matou ele, mano. Putz grila, mano. Bem na hora. Opa, tem outro aqui. Tryhard, mano. Eita, vem rajando de frente aqui, caralho. Ah, não. Comecei mal, cara. Perdendo pra um Hydra. O cara não der... Ou tá com esse Hydra... Mortal. Porque normalmente usar Hydra... É burrice. Mas vamos lá, gurizada. O cara rajou de frente ali. Eu nem tinha visto. Vamos ver o que a gente encontra aqui, valeu? Gurizada, PS4, tá? Essa treta aqui é no PS4, valeu? Lembrando que a última treta do canal foi jogando na conta da minha querida garota veneno. Que foi no Xbox One, tá certo? Altas tretas também no Xbox One, PS4. Eu tô meio parado com treta no PC, tá bom, mano? Tá difícil achar treta no PC. Bem complicado aí achar treta no PC. Mas vamos seguir o trabalho aí. Se a gente conseguir achar uma treta boa no PC, a gente faz pra vocês, tá certo? Difícil tá encontrar treta no PC, mano. Muito hack. É... A maioria é gliteiro aí. Gliteiro não, é moambeiro. E quando a gente acha uma treta com um cara mais ou menos, os caras são tudo macrento, hack. Então é difícil achar jogador raiz, treta boa. Tá difícil encontrar aí no... Eita, vai, 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 vai. Opa, boa. Se matou. Vamos lá. Usei o chip aqui pra me proteger. E vamos ver o que acontece aí. Vamos lá. Bora. Opa! Acho que peguei. Opa, primeira kill. Papi Xerox Gris. Opa, boa, mano. Eu não consigo matar assim, hein. Pra mim é ruim, mano. Vamos embora lá. Vamos lá. E o cara pegou moto também. Ai, 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 ai. Ai, não deu tempo. Não deu tempo. Putz, grila. Nubei aqui. Minha nossa, mano. Deixa eu acertar o microfone aqui. Nubei feio aqui, maninho. Acabei tomando kill aqui pro camaradinha lá. Vamos lá. Bora. Vamos ver se a gente pega. Agora é só motinho, né, mano? É só motinho aqui. Switch Bullets. Também pegando kill aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega aqui. Larguei. Vai. Ih, mano. Vai, 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 vai. Troy Hard. Aí, escolher a saída mais fácil. Boa. Pô, vai ficar essa treta de motinho aqui, hein? Não rola, mano. Não rola, cara. Vambora. Bora. Vamos ver se a gente... Ah, mano. Isso aqui eu sou ruim, cara. Vou tentar, mas não dá, mano. Pra mim, não dá. Opa! Minha nossa, mano. O cara me matou. Acho que na C4, velho. Putz, mitou, velho. Mitou, mitou. Boa, Troy Hard. Boa. 2x0 pra ele, hein? Me matou na C4, mano. Putz, grila, velho. Que merda. Mitou. Eu não tinha morrido ainda pra C4 ainda com a motinha, mano. Mas é bom pro cara ver como é que funciona, mano. O cara mitou ali. Me deu no meio da cara, mano. Show. É isso aí, maninho. Vamos que vamos. Vamos procurar uma treta aqui na sessão. Vamos se matar. Que esse cara vai ficar com essa motinha. Eu sou ruim, né, motinha, mano? Pra mim, motinha... É, não dá, cara. Não dá. Eu gosto de tretar na chão, mano. Na chão. Eita! Valeu. Muito obrigado aí ao... Ao... NPC. Olha, outra motinha. Sweet Bullet. Onde é que tá rolando essa treta? Tem outro dever chegando aí. Mexican Guns. Mexican Guns. Mexican. O que que México é 3Hard, mano? Todo mundo usa Mexican Bullet. Mexica não sei o que. Se matou. Vamos lá. Eita! Você pode me matar de novo esse prego aí, cara. Na C4. O cara já tá mitando demais aqui em cima de mim, mano. Vamos lá, mano. Mas é bom, cara. Treta sim. Tá franca. Sem muito... Ninguém imortal. Ninguém tá franca. Treta aqui tá top, mano. Vamos ver se eu pego aqui, ó. Vamos ver se eu pego aqui por cima. Ai, eu não... Eu sou ruim pra camperar, mano. Mas vamos ver se eu pego uma aqui em cima desse prédio aqui. Bora. Vai. Se matar aqui que tá... Olha aí. O cara já tá mandando bombom aqui pra cima. Só tem... Ó, os caras são tudo... Tô irradizão da zoeira aqui, mano. Vamos ver se a gente se dá bem aqui. Bora. Vai. Lá vem o narizudo louco. Opa, maldito levou ele, hein. Narizudo louco. Você é doido, mano. Ei, cara. Assim, ó. Você vê menos imortal, menos glitch aqui no mal perdedor, mano. Às vezes que a gente vê esses jato imortal só, mano. Quando eu tô em live, mas... Hoje tá tranquilo, tá legal, mano. Pelo menos por enquanto. Tô tomando um... Um revés pra se der amarelinho aqui. O tryhard. E vamos lá no verdinho também. Mesh cangã. Só tem... Só tem nego de treta aqui, mano. Só tem nego de treta aqui, velhinho, ó. Não sei se esses caras já se ligaram. Sou eu. Eu acho que não, porque ninguém tá... Ninguém tá fechado, né, mano. Ninguém tá vindo pra cima na loucura. Opa! Que tiro, mano. Queima! Queima, frango! Isto queima, rapá. Tirão só aqui na nossa incendiária da zoeira. E já pegou fogo, camaradinho. O tryhard tá se matando na loucura ali. Vamos aqui embaixo ver qual é. Come, come o bombonzinho. Come o bombonzinho. Come o bombom. Vai, bombonzinho. Vai. Vai, bombonzinho. Vai, bombonzinho. Vai. Vamos fechar aqui nesses camaradas aqui, mano. Eu tô muito atrás desse camarada. Eu tô com... Bem atrás desse camarada de amarelo ali. Tryhard. Acorda. Olha o cara aqui, mano. Olha o narizudo ali. Acorda, baby. Vai. Ah, mentira que eu errei essa, mano. Vai. O quê? Minha nossa. Vai na... O cara... Olha o mapa, mano. Vai na metralhadora mesmo, mano. Vai inubei horrores aqui. Vai na metranca. Vai na metranca. Narizudo louco, ó. Vamos ver. Já 1x0 aqui no narizudo louco. Vamos focar em todos, mano. Minha missão é todos. Aí tá vindo o bombom lá de cima, ó. Estourando tudo aqui, ó. Olha aí, ó. Tá me atrapalhando com os bombom, tia. Tu não acerta e tá subindo meu tiro aqui, ó. Tenho aquele arrombado... Ai, tá chegando muito perto. Esse arrombado de rosa aí, ó. Vai. Esse arrombado de rosa aí tá... Tá atrapalhando aqui minha desenvoltura, mano. Porra, deixa eu jogar. Sweet bullet aí, ó. Sweet bullet. Sweet bullet. Toma no bombom aqui, meu menino. Pega no bombonzinho aqui do pai. Vai. Vamos ver esse velho. Porra, tá ruim. Eu tô muito ruim de carregar, hein. Olha aí, ó. Não sei se a sessão é... Ou é eu que tô ruim mesmo. Opa! Comeu, mano. Não funcionou o meu carregamento rápido, mas engoliu. O que importa é o... O que importa aí... Desculpa aí, mano. Eita. O que importa é a kill, maninho. O que importa é a kill. Foi mal aí, mano. Desculpa aí. Saltou. Guspe até no controle aqui. Vai, 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 vai. Vamos, narizudo, narizudo, narizudo. Vai explodir, hein. Encosta aí que tu vai explodir. Vai. Toma, na boca. Eita preula. Toma. Mais uma aqui no narizudo. Vamos lá, manos. Treta insana aqui. Tá tudo que é... Olha, tem treta generalizada aqui na sessão, mano. Vamos ver o que que... O que que sai. Vamos lá. Continha top essa aqui, maninha. Essa continha é top aí. Já tem um tempão ela aí. Conta top. Que pena que pegou dois meses aí de mal perdedor, né, mano. Então estamos aí de castigo. Verdadeiramente de castigo aí no mal perdedor. Vamos que vamos, maninhos. Deixa aquele like, mano. Cruzada, campanha, assistiu. Ih, saiu o bullet aqui. O Mexican também saiu. Os dois que estão negativos aí. Estão negativos pro camarada lá. Ture hard lá. Maninhos, vamos fazer um... Pô, assistiu. Deixa o like ou deixa o dislike se gostou. Se não gostou. Se deixou o dislike, deixa aí no comentário. O que que a gente pode fazer pra melhorar os nossos vídeos. Valeu, maninho. Então, muito obrigado a todos aí que dão um like. Eu percebi que aumentou muito aí as visualizações nas nossas lives. Maninhos, muito obrigado a todos. Provando aí que o GTA ainda tá muito vivo, muito... Que o GTA tem muita coisa ainda do GTA. Que o GTA é o melhor jogo de todos os tempos, tá certo? Esse camarada tá subindo aqui, mano. Esse camarada tá subindo aqui, mano. Sabe que tem escadinha? Esse camarada tá aqui perto. Ali tá ele em cima, ó. Em cima. Vai, rapidão, hein. Vai, mais rápido que tu. Eita, preula. Toma, mano. Já deve estar uns 3 ou 4 a 0 com esse camarada aí. Narizudo louco aí. É, vamos focar um pouquinho nele aqui. A treta tá franca. E vamos lá. Foi lá pra praia, mano. Eu fujo da praia. Você sabe que eu sou muito ruim na praia. O 3R está passivo. Ele tá negativando lá. Tem o Maldito ali, ó. O Maldito querendo derrubar. Vamos ver se ele não vai se ligar, mano. Vamos ver. Ele tá focado no carrinho ali, ó. E eu vou focar nele agora. Tomara que ele nem veja, ó. Ele tá focado no carro. Vai, 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 vai. Vai, vai, pega, 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 pega. Opa! Kill no Maldito. Opa, vem outro ali, vem outro ali, vem outro ali. Eita, o cara vende Hidra, mano. Você é doido. Os caras usam o Hidra aqui no Mal Perdedor, mano. Jato do Noob, cara. Vai, vai, vai. Vê se pega, vê se pega, vê se pega. Mano, eu não consigo jogar com o Hidra, mano. Muito pesadão, mano. Mas o cara não é bobo, não. Não vai deixar pegar os teleguiados, mano. Não vai deixar pegar os teleguiados. O cara é bicho piruleta no Hidra, mas que eu fico meio assim, mano. Normalmente o cara que tá com Hidra, ele corre o risco de estar com Hidra imortal ali, né, velho. Pô, tá caindo mal aqui embaixo, não. É que não, mano. Você é doido, vai. Toma no bombonzinho, 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 ó. Opa! Ah, se matou, mano. Eita, tá terminando minha munição de explosivo aqui, cara. Vamos pegar uma motinha. Você é doido, o negócio aqui é meio crazy, mano. Lá vem o cara me rajando. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Eita. Ah, lá vem motinha, velho. Opa, tá aqui embaixo, hein. Eita. Carrega, 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 carrega sem munição. Como acaba rápido a munição, mano. Lá na antiga geração os caras fazem um glitch e fica munição infinita, cara. Vai, toma, 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 toma. Opa! Mais um, hein, Narigudo. Mais um, mais um, mais um, mais um. Show, maninho. Show. Opa, chegou outro aqui, ó. Chegou outro aqui. Já chegou focado, hein. Chegou focado, chegou com o carro, explodiu aqui pertinho. Chegou focadão aí o camarada ali, ó. Cadê o outro ali? O cara desceu lá embaixo. Cadê? Eita, carrega aqui. Eita! GM, Boel Pro. Minha nossa, me deu um tiro aqui, me jogou longe. Eu não sei se é incendiária, mano. Vai no bombom, então. Cara, ei, praia não é o meu forte, mano. Ei, não tá indo, mano. A pressão tá tão pesada que não tá indo rápido os bombom, mano. Tá bugado. Eu vou na teco aqui porque... Eita! Olha. Olha lá, olha lá, olha lá. Minha nossa senhora, o negócio tá caro. Essa sessão tá quente. Eita, passou do lado. Vai no teco, na teco, na teco, na teco, baby. Minha nossa, de novo, mano. O cara é o bichão na Snipe. 2x0 pra ele, hein, mano. 2x0 pro 3-Header, 2x0 pra ele. Mas eu tô positivão com o Narigudo lá. Não dá pra ficar positivo com todo mundo, você sabe. Ainda mais na sessão crazy dessa, né, mano. Pô, já vem a motinha, mano. Aqui nas minhas costas, ó. Olha aí. Erra, erra. Vou mandar aqui. Porra, mano. Vou começar com essa merda de motinha, velho. Ah, que raiva, mano. Desce dessa bosta, mano. Lá tá, ó. É o 3-Header que tá com a moto. Vai. Ah, tomei da moto. Pô, cara. Que merda essas motos. Eu não... Ele me derrubou, cara. Com a C4 da moto. Ele mitou ali. Pá, eu não tenho saco pra ficar tretando com moto aqui, não, mano. Eu vou correr aqui pra baixo. Ver se ele desce. Se ele descer pra me acertar, eu pego ele, mano. Pego ele na C4, ele vai ter que baixar. Vamos ficar aqui por baixo. Vamos ver se ele tá doido, doido, doido. Aí vem, 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 vem. Que eu jogo aqui, mano. Vou pegar aqui na explosiva. Vem. Vem, bundão. Vamos, rapá. Pô, os caras ficam viciados nessas motinhas, mano. Ô, que merda a GTA fez, hein. A Rockstar fez com essas motas, hein, mano. Putz grila, mano. Já foi pro outro lado aqui, ó. Tá focadão, tá focadão. Tá focadão, Trihardt. Já tá na minha frente. Cerberol. Cerberol matando ali, ó. Cerberol. Cer... Não sei como é que... Cara, como é que é a ideia desse doido, mano? Vai no bombom. Esse cara me acertou duas pesadonas esse aqui, ó. Vamos ver se eu pego ele no bombom aqui, ó. Vai, vai pra baixo. Vai pra baixo, senão vai tomar da motinha, mano. Olha aí, o cara tá em cima aqui com a motinha. Olha o desespero, mano. Putz grila, mano. Desce... Ah, que merda, cara. Vamos tretar no chão, velho. Porra, mano. Olha esse Cerberol. Tá matando muito, hein, mano. Depois vamos ter que tretar com ele também, mano. Tem que ter um pouco pra cada um aí, ó. Narizudo louco tá matando. Matou esse aqui, ó. Jimboel Profa. Que me pegou duas... Duas... Cadê o cara? Eu achei que o cara tava aqui em cima, mano. Cadê o cara? Sai daqui. Esse me deu dois tiros de pesado. Tô 2x0 pra ele. Esse Joel Pro aí. Joel Pro. Eita, assim embaixo ali tá ele, ó. Vai no bombom. Vai no bombom. Vai no bombom. Vai no bombom. Mas tu é meio vesgo, hein, Narigudo. Jogou esse teleguiado nos teus pés, mano. Vai, 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 vai. Vai, pega, 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 pega. Ih, morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu, corre, corre, corre. Deixa eu pegar aquele ali que eu tô negativo, aquele Joel, mano. Vou ver se eu pego ele aqui por cima. Vamos, vamos, vamos correr, vamos correr, vamos correr aqui antes que a polícia mate. Vamos chegar. Jimboleiro. Ah, sei lá como é que é, mano. Vamos ver se eu pego ele aqui na loucura sem ele ver, ó. Focou, focou no derrocho. Não tá vendo eu, hein. Não tá, hein. Olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa. Vai, toma. Pega. Opa, 2x1. Beleza. Olha, já peguei, já peguei kill nele aqui, mano. Já peguei, já peguei a killzinha. Pelo menos não fiquei tão negativo. Opa, nasci aqui embaixo. Bora. Vamos pegar TBS. Por quê, mano? Porque o 3-Hard, ele tá com o Magnata também, mano. O cara tá com o Magnata, o cara tá com o TBS, mano. É a vida, mano. Isso aqui é a sessão Bad Sports sem choro, tá? Sem choro. Vai, 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 vai. Morre, 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 morre. Boa, peguei. Não, não peguei. Ah, mentira, mano. Bugou, cara. Toma, vai no Jim aqui. Já empatei com ele. Eu vou aloprar, mano. Esse aqui, esse 3-Hard tá com o TBS. Aí, só se mata. Ih, ligou o foda-se. Ligou o foda-se. Pega o TBS, pega o TBS. Vamos lá. Agora é a hora de tirar o... Deixa eu tirar aqui a polícia. Ah, filha da puta, nasceu em cima, mano. Olha que sorte, carai. Olha que sorte, mano. Fiquei embaixo agora. Ih, fudeu. Fudeu. Bora, nasci... Eita, nasci embaixo. Vai, 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 vai. Vai, come no bombonzinho aqui. Come no bombonzinho. Eu já empatei com aquele lá, mano. Tô negativão pra esse daqui, ó. 2 ou 3 a 0 já, eu acho. Nem sei, mano. Perdi a conta. Vamos focar em todos, mano. Vamos tentar tretar com todo mundo. Vou ficar aqui embaixo, tentar pegar ele por baixo. Ver se sai... Eita, sai daqui. Eu podia nascer em cima da rampinha aí, mano. Aí eu pegava ele por baixo aqui, ó. Vamos ver se eu tenho sorte no respawn aqui. Ah, mano. Olha que respawn desgraçado, velho. Vai. Encosta na grade aí, desgraça. Ih, mano. Já saiu do radar 1 aí, ó. Vocês são bad sport. Muito louca, mano. Não dá nem tempo de respirar. Ih, olha. Nasci pra ele aqui, ó. Puts, vem, vem, vem ali, vem, vem, vem. Encosta ali. Vai. Ah, mano. E travou meu menu. Ai, tomei, mano. Deu uma travada no meu menu na hora, mano. Deu me matar. Que bosta no meu menu de arma, velho. Ele já tá levando 3 aí, o camarada. Beleza. Show isso aí, mano. É treta isso aí, maninho. Treta top aqui, maninho. A gente posta, não tem problema. Ficar negativo, positivo, você sabe que não importa, mano. Se a treta valer a pena, nós posta, valeu? A gente nunca posta quando fica negativo. Pô, mano. Então vocês não assistem meus vídeos, cara. Muitos vídeos aí que eu saio negativo. Eu não posto quando eu tento fazer a treta e a treta é ruim, mano. Tipo, é ruim. Não importa. Às vezes eu tô muito positivo com o cara. E o cara é muito, muito nubão. E depois se a gente vai tretar com o cara muito nubo, a galera fica enchendo o saco. Entendeu? Às vezes eu fico bem negativo, mas às vezes a treta não é legal. Opa, vamos pra cima aqui, ó. Vai, explode aí, baby. Toma. Vai. Opa! Peguei primeiro a kill nele, hein. Primeiro a kill no camarada aí. Show. Agora vamos pegar o... Vamos pegar aqui o... Ah, mano. Vamos pegar... Vamos ver se a gente dá uma recuperada aqui que tá feia a coisa, mano. Vai no bombonzinho ali. Cadê o cara? Foi no tele mesmo. Vai lá. Tá se matando que nem doido. Aí o camarada deve me conhecer esse 3Hard. Por isso que não quer... Não quer ficar... Não vai ficar... Não quer ficar negativo, né, mano. O cara tá onde? Tá aqui embaixo. Opa! Foi, mano. Já virei com esse daqui. Falta só o 3Hard. O resto tá todo mundo negativado. Vamos lá, maninho. Bora. Já virei no Jim Bloyer Pro. Ok? Jim Bloyer Pro. Pro, pro, pro. Eu vou... Tá, gurizada? Eu vou... É, o 3Hard também tá com o TBS, tá bom, mano? Não dá pra se enganar, não. Ele tá com o Magnata ali, ó. Ele tá aí ali, ó. Vai. Ai, mano. Ah, mano. Olha aí, ó. Beleza. Eita! Deve tá, sei lá, 4, 5x1 pra ele. Vamos ver se a gente recupera um pouco aqui, mano. Vamos ver se a gente recupera no Bombom, vai. No Bombonzinho, Bombonzinho. Eu não posso dar muito porque ele deve tá com até com o TBS aqui. Boa, vamos lá, hein. Não pegou, mano. Ah, Bombonzinho me ajuda. Ah, pegou, mano. Pegou o Bombom, véi. Pegou o Bombom. Comeu, comeu, comeu. Segundo aqui o Minha aqui, ó. 4, 5x2. Sei lá, mano. Opa! Vem, 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 vem. Opa, mais uma. 3, boa. Tô chegando, hein. Vamos recuperar. Bad Sport. Bad Sport. Tem que ser doido, mano. O negócio tem que ser crazy, mano. O negócio tem que ser crazy. E vamos lá, mano. Não tem problema, não. Vai no T. Aqui, vai. Opa, se matou. Cadê? Cadê? Vai, vai, vai. Carrega aqui, carrega aqui, carrega aqui. Pega o TBS rapidão antes que ele nasça. Vai, 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 vai. Se matou. Se matou, baby. Se matou. Vai pegar isso aqui. Eita! Olha o Teco, 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 doida. Se matou, se matou pelo menu. Eita, tomei de quem? Carrinho foi, mano. Tomei do outro aqui, mano. Cadê esse cara, mano? Como é que ele me matou, velho? Eita, tomei, ó. TBS, Teco, Teco. Beleza, show. Minha nossa, tomei não sei de quem, velho. Tomei não sei de quem aqui. Nem vi do que que veio, mano. Vai, tem que sair aqui de baixo, mano. Ele tá com o TBS bugando meu respawn, ó. Avançando. Se ele é esperto, ele avança pra chegar perto. Não deixar eu nascer. Ó, eu saí um pouco mais longe. Eu tenho que subir. Corre, corre, corre. Posicionamento. Me mata pra ver se o meu respawn sobe, ó. Pra eu sair da reta dele. Tática, mano. Tática pra sair do TBS, mano. Vamos ver. Opa, deu certo, viu? Já peguei o respawn melhorado. Entendeu, gurizada? Aqui, pra você sair daquela situação, não adianta avançar. O cara tá com o Teco, Teco, só esperando você nascer, mano. Opa! Queima, frango. Queima. Começou a dar soco no ar, queimou, maninho. Beleza. Eita, já vem motinha, mano. Eita, preula. Vai, desce, 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 desce. O cara não tirou vida do cara, velho. Será que tá imortal aquele cérebro lá, mano? Vai, toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Se mata, vai. Minha nossa, mano. Treta tá como? Tá insana aqui, velho. Insana, mano. Insana, insana. Eita, nasci perto do cara aqui, velho. Eita, se mata. Eita, eu sei munição. Ah, mano, acertou na minha C4, velho. Que sorte do cara, mano. Cê é doido, mano. Eita, sem... Ah, sem... Que merda, mano. É uma merda quando cê tá sem teleguiado, velho. Putz grila, mano. Cê é doido, mano. Opa, agora respawn melhor. Carrega, carrega, rapidão. Carrega. Será que esse cara tá imortal? Não, não tá. Caiu, ó. Caiu da motinha. Alguém levou ele. Opa, aqui, ó. Já peguei no TBS, ó. Corda, nego. Vai, vai, vai. Se matou, mano. Ou eu matei? Ah, mano. Se matou, filho de uma égua. Cê é doido, mano. Minha nossa. O cara foi rápido aqui no gatilho e se matou, mano. Bora na pesadinha. Aqui, ó. Vai, pega. Pega. Ai, caralho. Tá tudo balançando aqui, mano. Cara, treta muito insana aqui. Na loucura, mano. Na loucura mesmo, cara. Vambora. Os jogadores que vale a pena jogar, mano. Nenhum... Ninguém trapaceando, velho. Só jogando. Usando o TBS, as apelações, mas... Nada de... Nada de... 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 Nada de porra nenhuma, mano. Só treta mesmo. Eita! Deita, boa. Mais uma kill. Mais uma kill. Beleza. Vamos que vamos. Agora, vamos tentar pegar ele por perto aqui. O outro tá chegando do meu lado aqui, mano. Toma. Ah, não acredito que eu errei. Desgraça. Minha nossa, cara. É que aquela... Aquela decidinha da água ali realmente é difícil pegar teleguiado mesmo, mano. Ah, mano. Olha onde eu nasci, ó. No meio dos dois aqui, ó. Sai daqui. Tô cercado. Vou me fuder. Vamos lá. Tem um camarada ali em cima, ali chegando. Cerbro-lo. Cerbro-lo. Opa, nasci perto. Vai. Bombonzinho. Vai, bebê. Vai no bombom. Pega bombom. Pega bombom. Pega bombom. Antigamente, meu bombom pegava. Ele tá chegando. Olha o doido da metralhadora. Ele tá rambando, mano. Só que não ia dar tempo de eu pegar a metralhadora também, mano. Opa, nasci pra cá. Tá rambando. Tá rambando, baby. Tá rambando. Vai no tele, então. Vai. Ah, mano. Errei, velho. Ele faz uma tico-tico-tico-tico-tico-tico. Teco-teco tá daquele jeito, mano. Teco-teco daquele jeito, mano. Bora. Vamos lá. Ih, nasci um pouquinho mais pra cima. Tá bom. Munição. Carrega. Rapidão. Tem que pensar rápido aqui que os caras... Eita. NPC. Pega, pega, pega aqui. Opa. Nasceu embaixo aqui, hein, mano. Nasceu embaixo aqui. Cara, peguei. Os caras bombom de treta aqui, mano. Vai, 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 vai. Eita, mano. O Frihat pegou ele. O Frihat pegou ele. O Frihat pegou ele, mano. O Frihat pegou ele. Pau, vai. Eita, nasci aqui do lado. Vai. Eita. Eita, que loucura, mano. Se mata não. Uma égua. Vamos ver aqui. Vai no outro. Longe, hein. Pega. Vai, pesado. Minha pesada não vale nada. Opa. Deita. Mais uma kill. Mais uma kill. Mais uma kill. Deita tu também aí. Vai. Ah, se matou na hora, mano. Eita, se matou na hora. Você é doido. O cara teve muita sorte, cara. Mano, não tô conseguindo nem respirar, cara. Não tô conseguindo nem narrar esse negócio aqui. Vai. Lá tá ele, ó. Vai, pega aí. Ai, como ele corre pra um lado e pra outro. Ai, como ele é piruleta. Ai, como ele é bicho piruleta. O cérebro é lero. Aqui, ó. Acho que eu não peguei nenhuma kill dele, mano. Eu peguei. Ah, eu nem lembro. Nem lembro. Eu não sei se empatei ou não com o Troy Hard lá. Só sei que a gente se matou bastante, mano. Topzera. Joga muito, hein. Parabéns aí, o Troy Hard, mano. Joga pra garai, mano. TBS pra todo mundo, né, mano. Distribui o TBS aí que vamos que vamos, mano. Pô, tô com 45 tiros só. Tomara que dure a sessão, mano. Aí. Eita. Vamos ver se pega aqui. Se você atravessa essas paredes aqui. Deixa eu ver. Não. Acho que não atravessa, ó. Foi bem nele o tiro, ó. Ó o J. Bolero pegou. Jimboel Pro. Jimboel Pro. Jimboel Pro. Ah, tá aí. Lá em cima, ó. Toma. Tele na boca. Vai. Encosta na grade. Toma. Não encostou. Cara, a treta tá legal, mano. Tá bem legal essa treta, velho. Na boa. Sério mesmo. Tá muito top essa treta aí, velho. Você é doido. Vamos lá. Bora. O cara tá nascendo só do outro lado aí, mano. Cadê? Eita, os bombons tão vindo aqui perto, hein. Cadê? Cadê o TryHards? Tá lá do outro lado. Pô, esse. Posso subir lá pra cima. Vamos vir pra cá. Vamos pegar as kills aqui contra o TryHard. Eu acho que eu tô negativo pra ele ainda, mano. Ele pegou muita kill minha com a motinha. Pegou três ou quatro kills comigo só na motinha. Pegou duas kills. Uma na motinha que eu cheguei. Aí o outro ele me derrubou na C4. O outro ele me matou no chão. Pegou muita kill de motinha, mano. Você é doido. No chão aqui eu peguei mais kill que ele, mano. Na motinha ele me ajudou, mano. Essas motinhas aí. Eita, você é doido. Eu tenho que fazer um curso de motinha. Vamos ver cadê meu respawn. Treta como? Insano aqui. Logo no lugar que eu menos jogo é praia, mano. Eita, pra eu... Aqui não é ruim pra mim. Praia não é o caso. Chegou mais outro aí, hein. Chegou mais outro. Acho que ele tá voando como aí, mano. Tá caindo de paraquedas. Cadê esse cara? Mandar uns télis lá, ver se explode alguém. Cadê esse ramboado que chegou aí, mano? TBS, não. Aqui é delay, aqui. Vamos tentar se posicionar aqui melhor, mano. Ficar aqui embaixo que não é legal. Deixa eu ver se eu pego alguém aqui. Cadê, mano? O cara tá mandando lança-granada lá de trás, mano. Lá de trás. O 3-hard ficou escondidão ali, ó. Bora. Opa, nasceu pra cá. Será que eu não vou conseguir pegar uma kill desarrombado, mano? Ele pegou uma kill minha fora do radar, esse ser belo aí, ó. Não sei se foi fora do radar. Só sei que eu explodido nada, mano. Ele disse que ele tava fora do radar na moto, mano. Vai. Vai. Ih, mano. Ih, vai pegar TBS. Beleza. Não, registrou como MC. Pegar, nós pega, né, mano? Ser berrou. Ser berrou. Ah, mano. O 3-hard tá fora do radar, mano. Ah, não, cara. Tá fora do radar. Vai me pegar uma kill fora do radar aqui. Tô cagando, mano. Ah, que franguice, mano. Ai, 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 ai. Ih, passivou o outro bundão, ó. Só porque o cara saiu do radar. Ah, que fora do radar não conta, mano. É quase de frango, velho. É quase de frango, mano. Ah. Carro bomba. Beleza, mano. Show. Show, 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 show. Beleza, mano. Beleza. Eu vou sair do radar também, mano. Eu não vou ficar aqui no radar. Eita. Peguei errado. Sai. Aí. Não vou ficar no radar, não, cara. Rateando, mano. Não vou ficar no radar. Não vou ficar no radar. Vamos ver esse cara aqui. Pô, sacanagem, mano. Tretar tava legal com ele. Ele não precisava ter saído do radar, não, velho. Ah, que merda, mano. Que merda. Vamos tentar fazer um carro bomba que nem ele fez. Vamos tentar fazer um carrinho bomba aí. Pô, eu... Eu... Vocês sabem que eu tento tretar, mano. Deixa eu pegar o carrinho aqui. Pô, quem começou foi o cara lá, velho. Quem começou foi o cara lá, lembra? E ele começou a... Ele que saiu do radar pra pegar aqui o Minha, mano. Agora vamos lá. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também, mano. Vamos ver se eu acho ele aqui. Eu acho que ele não saiu pelo... Eu acho que ele saiu pelo Lester, mano. Acho que ele saiu pelo Lester. Vamos lá naquele lá. Ah, agora a gente já tá fora do radar mesmo, mano. Sem choro. Vamos lá. Acho que o cara até vazou já, mano. Até vazou. Viu que eu saí do radar também e vazou. Aí, ó. Não tá aqui, mano. Esse cara vazou. Aí. Tá, mano. Vai ter que ir, mano. Pelo menos essa aqui eu pego. Vai. Boa. Ah, não conta, né, mano. Foda, né. Mas tudo bem. Tamo fora do radar, tamo fora do radar. Foda-se. Sem galho, mano. Agora vamos pra cima. Não tem o que fazer, não. Tá fora do radar mesmo. Eu tenho que ficar ligado no Tree Hard aqui que tá fora do radar. Não sei se ele saiu, se ele tá aqui ainda. Se ele saiu pelo Lester. Se ele saiu por um, por dois minutos. Ah, transformou em carrinho ali. Olha o carrinho. Ha, ha. Nasceu aqui do meu lado, ó. Vou matar o carrinho. Vai. Uma. E vai duas. Já foi o carrinho, hein. Não. Vai três, então. Toma. Já foi o carrinho. Já foi o carrinho, mano. Detonando até o carrinho do arrombado. Ih, vou nascer pertinho. É, perdeu o carrinho, mano. Perdeu o carrinho. Não deu certo. Eita. O que é essa merda aí? Não. Normalmente os caras botam... Os caras tentam matar a gente com um caminhão de bombeiro exclusivo. Vai sair do radar também, ó. Curte. Opa. Saiu do radar o cerebelo aí, mano. Saiu do radar. Não sei se ele tá por aqui, ó. Cadê? 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 Cadê ele, mano? Cadê ele? Cadê ele? Bom, agora tá os dois fora do radar. Pegou o carro. Vai. Não. É uma merda, né, mano? Tretar contra o cara fora do radar, né, velho? Eu peguei por causa do 3-hard, mano. Não foi por causa dele, não, mano. Mas é que ele tava na frente, né, cara? É a vida, né, mano? Vamos lá, né, cara? É o que tem, mano. É o que tem, mano. Opa, lá tá ele lá. Eu vi. Eu vi ele correndo pra ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá pra cá, ó. Ele tá correndo pela rua. Deixa eu ver se eu pego ele pelas costas aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Ali, ó. Toma. Morreu fora do radar também. Toma. Explode, baby. Toma. Boa. Foda-se. Eita. Eu já voltei, hein. Já voltei pro radar. Agora tem que se matar doidamente aqui. Tem mais gente fora do radar. Eu só vi as tecos vindo, mano. Cara, a tretinha tá como? Tá legal, velho. Tá legal, tá legal, tá legal. Se liga, se liga que o cara tá fora do radar aqui, mano. Eita. Ih, me matou. Boa. Ha, ha. Boa, 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 boa. Me tranca total, mano. Que agora eu tô no radar, velho. Agora fudeu. Agora fudeu. Ele correu ali, ó. Olha lá, lá tá ele, lá tá ele, lá tá ele, ó. Desce, 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 desce. Agora eu mostrei que eu vi onde ele tava, mano. Fudeu. Agora eu mostrei que eu vi onde ele tava, mano. Eita. Tomei de outro, cara. Ah, mexicano. Esse aqui eu tinha, eu tinha pego ele da snipe lá no início da sessão. Ele tinha saído da sessão, mano. Aqui é arrombado, mano. Vamos ver se... Vamos ver, tem que ser rápido aqui. Eita, preula. Se mata. Trinta dias falta ainda. Olha ali, ó. Tempo restante, mal perdedor. Trinta dias, mano. Que merda, hein. Muito tempo ainda, cara. Muito tempo fazer vídeo aqui, velho. Mas aqui é legal, mano. Pelo menos as tretas são mais... São mais franca. Galera é mais corajosa. Cadê o outro arrombado? Vamos se matar na loucura aqui. Beleza. Valeu. É, gurizada. Tretinha top aqui no BetSport. Valeu, maninho. Cadê? Lá tá ele, ó. Vai, pega. Ah, mano. Passou do lado, velho. Quase matei ele fora do radar, mano. Passou do ladinho, do ladinho, velho. Cê é doido, mano. Gurizada, a camiseta do canal no site. Valeu, maninho. Dicasagento.com.br, tá certo? Pra quem quiser. Tá? Lembrando que já tivemos várias camisetas sorteadas aí. É camisetas... É... Sorteadas não, mas camisetas... Que a gente fez aí... Desafio. Cadê esse cara, mano? Pega a TBS. Pô, cadê meu TBS, mano? Ele nasceu lá embaixo, TBS, ó. Aí, pega, 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 pega. Ele deve tá chegando aqui perto. Mata, mata. Cadê, 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 cadê? Tem que ser meio rápido, mano. Tem que ser meio rápido aqui, velho. Boa. Cadê esse cara, velho? Cadê o cara? O cara não volta pro radar nunca, porra. Cadê o cara? Ih, ele saiu pelo Leicester agora, mano. Ih, cara, terminou, ele saiu pelo Leicester. Vamos ver se o bombom tá aqui. Ai, bombonzinho, bombonzinho. Vamos ver quando vem. A gente pega, né? É certo, o cara tá vindo pra cima. Não bastou ter... Saiu pelo Leicester também, mano. Olha que arrombado, olha que arrombado, olha que arrombado. Cadê? Cadê? Ele deve tá insano tentando pegar aqui. Tem que se matar aqui. Eu jogo teleguiado por quê, mano? Vocês viram lá que de vez em quando eu acerto teleguiado na cara dos caras fora do radar, né, velho? Eu acerto, mano. Eu acerto. Cadê? Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Vai. Cadê? Aparece, mano. Aparece. Ih, tá aqui do ladinho, ó. Tá ali, ó. Ai, bombonzinho. Pega bombom. 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 Ah, não. Ah, não. Deu... Ah, não acredito. Ah, que TBS desgraçado, mano. Deu aqui pro cara. Eu me matando. Ele me matou com dois tiros de metralhadora. Aí não, mano. Bom, agora estamos dois no radar, mano. Toma. Posta o vídeo, bebê. Aero domina 7x4. Pô, nem apareceu o placar pra mim, mano. Ah, velho. Pegou aqui o fora do radar. Tudo na motinha. E saiu, cara. Eu tô aqui tretando, mano. Vocês viram? Tudo bem. O cara ganhou. Ficou positivo. Beleza, mano. Show. Ah, mas o cara fugir da treta aí fica foda, mano. Deixa você fugião, mano. Vem pra cá. Sabia que eu tava pegando ele no placar já, viu? Você é doido, mano. Os caras são muito bunda mole, mano, nesse jogo. Então, porra. Então não manda mensagem, mano. Então sai da sessão. Olha lá. Ficou escondido lá na casa, ó. Porque... Ah, foi aquela hora que eu saí do radar, mano. Pega aqui. Ah, que bundão, mano. Você é doido. Deixa você ser bundão, mano. Mas a treta foi top. O cara joga bem, mano. Podia ter... Ter me negativado mais ainda. Por que que fugiu, mano? Vamos ver se eu pego aqui na explosiva. O cara foge da sessão e manda mensagem, mano. Ah, não existe isso, mano. Toma! Ei! Tá voando. Vai, 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 vai. Ih, peguei a arma errada. Finaliza, finaliza. Boa! Ele tava com o TBS, não morreu. Ficou no chão, cara. Quase não deu tempo de pegar ele levantando, mano. Opa! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai! Vai de novo. Vai! Opa! Não, não, não foi. Se matou. Ah, mano. Que... Pô, o cara pegou o placar e vazou, mano. Isso não é coisa de trirradizão, não, mano. Pô, segue a treta, mano. Tava legal a treta, velho. Eu saí do radar porque você saiu, irmão. Se mata. Esse não quer daqui o mesmo, hein. Vamos ficar aqui bem posicionado. Deixa eu tirar aqui a polícia. Aqui é uma posição boa pra ficar, ó. Aqui é uma posição legal pra ficar, ó. Sai da frente. Ah, não vai pegar, mano. Daí não pega. Você é doido, mano. Eu tenho que aguentar o desaforo do cara. Posta. Pô, por que que eu não vou postar, não, mano? Vou postar que você fugiu também, né? Ficou positivo? Claro que ficou, mano. Mas é treta, mano. Mas beleza. Eu acho que eu fiquei negativo só pra ele, mano, na realidade. Mas top é isso aí, irmão. Mas na hora que você quiser tretar, não foge não, cara. Não foge da treta. Fica aí, mano. Em vez dele... Olha lá. Tá lá dentro da casa dele, lá, ó. Entendeu? O verdadeiro pegou o placar e se escondeu. Pegou as kills com a motinha. Pegou o kill fora do radar. Aí quando viu que eu ia empatar, que eu tava chegando perto, ele vazou, né, mano? É bem assim que funciona. Vai. Pega. Pega. Aí o Mexican levou ele lá, ó. Ah, poxa. Vem pra cá, cara. Dá um respawnzinho legal aqui pra mim, mano. Ah, os caras tão dando respawn só lá embaixo, cara. Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Dá um respawnzinho aqui. Aqui é um lugar bom pra ficar, pra pegar kills, cara, mano. Pegar TBS aqui. E... Opa, nasceu aqui perto, hein. Toma. Vai. Toma. Toma. Ah, suicidinha. 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 Toma. Aqui, ó. Vai. Se matou. Gurizada. Eu acho que eu vou terminando o vídeo por aqui, maninho. A treta foi topzera, mano. Gurizada, muito obrigado a todos aí que acompanham o canal, tá certo? Que deixam um like sempre, tá bom? Vai, 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 vai. Ah, se matou na hora, mano. É... Bom, eu nem tava aparecendo o placar. Bom, se a galera fala que eu não posto vídeo negativo, tá aí, mano, vídeo negativo. Mas é aquela coisa, né? Vocês veem como é que é a galera, né, mano? Ela vem, pega o placarzinho dela e, ó, tá lá na sessão, ó. E o medo de vir aqui, de eu empatar esse placar, mano? E o medo? Entendeu? Porque, tipo, ele já mandou mensagem. Com certeza... Eu vou fazer, eu vou dar mais um tempo pra ver se ele sai, mano. Com certeza ele não vai ter coragem de sair da... Do apartamento lá pra, quem sabe, eu empatar ou passar o placar. Imagina, né? Ele não vai querer correr esse risco. Então, pegou o placar, fez o certo. Se escondeu lá. Certo não, porque você sabe que eu sempre vou pra cima, né, mano? Não importa se ele ficar negativo ou positivo, eu vou pra cima. O importante é a gente jogar GTA. Vamos lá, cara. Eu vou pra cima, cansei de ficar ali. Os caras estão dando respawn lá ainda. Abaixo. Eu vou dar um tempinho aqui, ver se ele sai de... Opa, nasceu aqui, ó. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Quase, mano. Quase eu tomei na cara, mano. O cara é esperto aqui. Entendeu como é que funciona os caras, mano? Os caras pegam o placar e se escondem, mano. Se escondem, você é doido, mano. Se escondem. Olha lá, tá ele lá, ó. Tá esperando eu sair da... Ele só vai sair da sessão depois que eu terminar esse vídeo, mano. Quer apostar? Depois que eu sair da sessão, aí ele sai. Pra não correr o risco de ele ficar negativo. Depois que mandou mensagem, mano. E sabe que sou eu, né, mano. Mas vou postar sim, maninho. Vou postar porque a treta foi boa, você tentou na moral. Só que depois, no final, você deu uma de bunda mole, né, mano. Você fugiu, né, mano. Fugiu e se escondeu. Pô, esse Serbel tá pegando bastante kill do Mexikan aí, mano. Esse Mexikan pegou uma kill dele e ele pegou uma linha fora do radar. Opa! Aqui, 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 ó. Aqui, 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 aqui. A treta, eu por mim, já até terminava, mano. Eu só vou seguir pra ver se o cara vai sair de lá, mano. Tá, vamos ver se o cara vai sair ali, ó. Tá dentro da casa dele ali, o roxinho, ó. Escondidinho, hein, mano. Vai. Ah, mano, se matou na hora, velho. Ah, vem, motinho. Vai, vai, vai. Vem, motinha. Vem, 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 vem. Pô, que porra é essa, mano? Javier Maxime. Opa! Opa, 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 opa. Vai. Eita. Deu na porcaria do... Ai, terminou a munição. Terminou a munição. Vai. Vai, 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 vai. Eita, sai, 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 sai. Bugou tudo aqui, mano. Pega, pega aí. No bem, no bem, no bem, no bem, no bem, no bem. No bem, no bem, no bem. Minha nossa, cara Que corri pro teleguiado dele, mano Que merda Corri pro teleguiado do mano, velho Cê é doido, velho Cê é doido Mas a treta foi top, eu não sei se eu tô negativo ou positivo Pra esse camarada aqui, mas foi legal, mano A kill dele agora foi topzera Vai, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Fiquei me enredando com os controles Velho, não sabia se pegar Vai, 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 vai Cara, que bonita a imagem dos bombons voando, mano Cê é doido Olha lá, o cara não saiu, mano Não saiu Eita, freula Gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui, tá bom, manos Foi top, é que a treta não vai parar, mano Sessão Bad Sport não para, mano Ninguém desiste, ninguém para O vídeo já tá com alguns 40 minutos 40 e poucos minutos aí Depois a galera fica chorando por causa do vídeo comprido, maninho Pode olhar aqui no cantinho, ó Cadê esse cara, mano Vamos se matar aqui, ó Vai Então, maninhos, muito obrigado a todos aí, tá certo? Treta no Bad Sport Nem sempre você vai ficar positivo, né, mano? Não tem como, mano Os caras são apelão Eu tretei com um monte aqui, eu acho que fake é negativo só pra ele Se fiquei também, porque não tava aparecendo placar pra mim Mas, cara, é isso daí, cara Treta top aí, se vocês gostaram Se vocês gostaram da nossa treta, deixa o like Se não gostar, deixa o dislike Mas coloque nos comentários aí o que a gente podia fazer aí Pra melhorar os nossos vídeos, tá bom, maninho? Então, deixa aí nos comentários Alguma coisa aí Que possa melhorar aí nossos vídeos aí Os caras se amontoaram ali Vem, 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 vem Pega, pega, bombom Pega, bombom Pô, não pegou, mano Ah, não, mano Não pegou Pegou, mano Pegou sim, ó lá Carregou o RP, ó Pegou, 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 pegou Pegou o kill no cérebro Quando carregou o RP lá em cima Pegou, maninho Pegou O cara tá passivo e não tá passivo, mano Como é que é isso? Vai, de novo Pô, que tele... Mano, foi no bombonzinho, mano Foi no bombonzinho Porque carregou o RP Quando carrega o RP Às vezes buga o kill, não aparece Mas carrega o RP Tá certo? Quer dizer que Confirmou o kill aí no cérebro Cérebro Vem, 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 vem Vem, aparece aí, mano Vai Bom, gurizada Deixa um like Tá bom? Muito obrigado a todos E... Manos, não esqueçam aí Da... Do nosso site, tá bom, maninho? Do nosso site Dicasargento.com.br Entra no nosso site Também Entrou um tal de Lorde Não sei o que agora aí, mano Fora do radar Entra no nosso site lá Você pode mandar Só aqui o dos inscritos Tá certo? Fica à vontade aí Entra no nosso site Nosso site também tem Eita, mano Eita, por que que não Por que que não pegou a mira no cara, mano? Além de ter todos os conteúdos do canal lá Separados por pastas Lá no canal Dicas... Lá no site Dicasargento.com.br Também você tem Pode comprar as camisetas Como também mandar a sua kill Dos inscritos Por lá pelo site Tá bom, maninho? Então você faz a sua kill aí E manda No nosso site O link da kill aí Pra aparecer no vídeo Das kill dos inscritos A gente faz pelo menos Uma por mês aí Tá certo? A gente tem que juntar bastante kills aí Ei, nasceu nas costas, mano Se matou Então, gurizada É importante, tá? Acessem o site Dicasargento.com.br Maninhos, tá? Olha aí, o cara tá passivo E não tá, mano Vai entender essa porra, mano Vai Ah, mano Errei Bom Valeu, gurizada Muito obrigado a todos E até a próxima Com mais um vídeo do canal Dicasargento Tamo sempre junto Valeu, gurizada Grande abraço a todos Valeu Falou E Fui Valeu, maninhos Tamo junto A treta aqui tá como Tá insana, maninha A gurizada veio pra cima mesmo Foi muito top jogar aqui Com a galera Valeu, maninho É, nem sempre dá pra ficar positivo, mano Não tem como, tá? Ainda mais sessão aí Que é onde se trata com todo mundo Mas eu acho que jogamos bem, mano Jogamos bem Infelizmente o Troy Hard aí Não quis seguir a treta Tá bom, mano Preferiu pegar o placar dele Garantir o placar E vazar E mandar aquela mensagem Provocativa Normal Coisa de jogo Resenha de jogo E tá certo ele Tem mais o que fazer Isso mesmo Negativo o Sargentão E manda mensagem Sem problema Tá certo? Só o que não pode É tentar sacanear nosso trabalho Tentar atrapalhar nosso trabalho Tá? Só isso que não pode, maninho Usar É Ah Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma aqui, toma aqui Pega, pega, pega Eita, mano O negócio tá doido aqui, maninho Valeu, gurizada Só não vale tentar prejudicar nosso trabalho Falar mal da gente E Usar artimanhas aí Artifícios aí Pra tentar nos denegrir Ou Usar De É Hacks e tudo mais Tá? Só isso que não vale Agora a resenha do jogo Isso tá valendo É Zoeira dentro do jogo É isso aí Valeu, gurizada Grande abraço a todos E até a próxima Fui! Valeu! Vídeo cumprido aí Mas espero que vale a pena E vocês deixem um like Valeu! Tamo junto! Vídeo cumprido aí Vídeo cumprido aí Vídeo cumprido aí E aí Vídeo cumprido aí Vídeo cumprido aí Se inscreva. Se inscreva.